Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Só um minutinho, deixa eu ver se já estou ao vivo pelo YouTube. Só um minutinho. Vamos ver se estou entrando no canal, se estou ao vivo já. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como sempre, toda semana, nós estamos aqui para mais um bate-papo sobre história com o pesquisador. Hoje, o convidado é o professor Leonan Lauro Nunes da Silva. Ele é autor do trabalho A Bolívia e seu protagonismo na Guerra Grande. Esse trabalho aqui. O que você conhece sobre a participação da Bolívia na Guerra do Paraguai? É sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. O professor Leonan, ele é mestre e doutor em História e professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso. Vou chamar ele aqui para a gente já começar o nosso bate-papo. Olá, professor. Tudo jóia? Tudo bem? Prazer estar aqui contigo, professor João Corrêa. Já começo agradecendo pela oportunidade de falar da pesquisa. Espero aí contribuir bastante com o teu público, né? Esse espaço de divulgação do conhecimento histórico é super importante e fico feliz aqui de compor com vocês. Que bacana, professor. Eu agradeço o senhor estar aqui no canal e eu acho interessante o senhor estar aqui porque aqui no canal a gente fala muito sobre a história do Paraguai, sobre a Guerra do Paraguai e é muito importante esse estudo sobre a Bolívia, né? Esse país limítrofe aqui do Brasil, o Paraguai, né? E as pessoas entenderam um pouquinho o que era a Bolívia nesse contexto. Então, para a gente já começar aqui, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que era a Bolívia no contexto da Grande Guerra. Por que o senhor chama de na Grande Guerra, né? Que o pessoal conhece como Guerra do Paraguai, mas também na Grande Guerra é a Guerra do Paraguai. Ah, professor, então, né? É um tema, assim, extremamente relevante, importante, né? Para nós, enquanto sociedade mesmo, né? A guerra foi um evento super traumático, né? Para todos os países envolvidos nela. E devido a sua dimensão mesmo, né? Eu optei por nomear como Guerra Grande. E também no sentido de dar a complexificar as análises, né? Sobre a guerra, né? Então, quando você simplesmente nomeia e utiliza o dor, parece que você está já de cara, né? Imputando a responsabilidade ao outro país. E no momento em que houve realmente uma combinação de fatores, né? De dimensões, de faces, o conflito tem várias faces, que acabaram culminando nesse evento tão impactante, né? Para todos os países envolvidos diretamente e indiretamente também. E aí entra a Bolívia. Quando eu coloco no livro o protagonismo da Bolívia, é justamente porque esse é um tema desconhecido, né? Esse é um tema realmente desconhecido, pouco falado. Nas minhas pesquisas, eu vi apenas constarem notas de rodapé, né? Então, eu quis fazer dessas notas de rodapé um trabalho um pouco mais aprofundado, né? Um pouco mais consolidado e profundo. Num conflito de tamanha dimensão, né? O maior da América do Sul até hoje. Número de envolvidos, contingente humano, mortes, né? Uma guerra total, especialmente para os paraguaios, né? Que usaram todos os seus recursos nela, né? Era um pouco improvável, né? Que esse conflito não tivesse impactado outras nações sul-americanas, especialmente nações que, como você bem disse no início, eram limítrofes ali, tanto com o Brasil quanto com o Paraguai. Aí, nesse sentido, né? Eu comecei a vasculhar os arquivos, né? De Mato Grosso, de Cuiabá, em busca de alguns indícios, né? E, assim, as correspondências, as cartas, os ofícios começaram a aflorar, sabe? Então, assim, de cara eu percebi o grande potencial, né? De um trabalho a respeito da Bolívia no contexto da Guerra Grande. Normalmente, Grande Guerra, a gente fala da Primeira Guerra Mundial, né? Guerra Grande, a guerra com o Paraguai. E aí você perguntou sobre a Bolívia. Então, a Bolívia teve o seu processo de independência, assim como outras nações sul-americanas, ali nas primeiras décadas do século XIX, no alvorecer do século XIX, e havia já de cara uma grande complexidade com relação à Bolívia, né? Que Bolívia é essa, né? Eram vice-reinados distintos no período colonial, né? As partes que compõem a Bolívia, uma parte se comunicava diretamente com a província do Paraguai, outra parte era o Alto Peru, né? Cordilheira dos Andes. Então, assim, haviam setores administrativos, né? Da coroa espanhola, gerindo uma parte e a outra parte. Na Guerra de Independência, as duas partes ficaram juntas, né? Só que já ficaram juntas com uma série de diferenças internas, né? Então, na época da Independência, né? Houve de tal forma, ela foi conduzida de tal forma que as duas unidades acabaram compondo um espaço só. E ali você tem realmente uma diferença étnica muito grande, étnica cultural, né? E também interesse daqueles que estavam gerindo o processo por parte da coroa espanhola, tanto na Cordilheira dos Andes, quanto na parte baixa, né? No Oriente Boliviano. Então, assim, essa é uma questão importante, porque ela vai acabar refletindo no restante dos acontecimentos, né? No decorrer dos acontecimentos. Então, assim, a Bolívia, ela é complexa desde o seu nascimento, né? Enquanto país independente. Ela tem ali uma situação muito sui generis, muito singular, assim, com o seu processo de formação. Isso a gente acaba vendo nos dias atuais ainda, né? A política boliviana se desenrola de uma forma muito complexa ainda hoje, com embates ferrenhos, né? Entre La Paz e Santa Cruz e La Serra, né? Que são as principais cidades, né? La Paz é a capital político-administrativa, embora Sucre, né? Também desempenha esse papel. Mas você tem Santa Cruz como polo econômico da Bolívia, né? Guardadas as devidas proporções, né? A Santa Cruz e La Serra é como São Paulo, né? Nesse sentido, para a Bolívia, as indústrias, as fábricas, né? As empresas multinacionais, estão todas em Santa Cruz. Então, você tem da parte dos crucenhos, né? Aquele sentimento de que eles são os responsáveis por movimentar a economia boliviana e querem o protagonismo, né? Nesse sentido, né? Não se contentam em ficar ali como coadjuvantes. Então, só para esclarecer aqui, o protagonismo da Bolívia se dá quando você lança luzes, né? Sobre esse personagem que até então era desconhecido. Então, era um coadjuvante que ficava nos bastidores e aí chega um pesquisador, né? Que acaba lançando luzes sobre esse personagem e aí ele vira protagonista do meu trabalho, né? Do trabalho que é desenvolvido, da pesquisa que foi desenvolvido. Leona, nesse contexto da guerra do Paraguai, Eu acho interessante você falar um pouquinho como eram as relações diplomáticas entre a Bolívia ou Paraguai e o Brasil, porque eu acredito que a Bolívia ficou numa situação muito complicada, porque, como a gente disse aqui, são países limítrofes, né? É muito importante também, eu acho, você comentar um pouquinho sobre isso. Não, perfeito, professor. Na verdade, se a gente para para analisar os países independentes, ficam independentes e herdam litízios, questões, né? Que vem lá desde a da colônia, do período colonial. O Tratado de Madri, por exemplo, foi assinado em 1750, depois Santo Delfonso, em 1777, e aí isso era algo vivo, né? É como se fosse um organismo, um corpo vivo, né? Que vai se metamorfoseando. Então, assim, questões foram herdadas do período colonial, questões não resolvidas, né? Em termos de fronteira. A Bolívia fica independente, assim que ela fica independente, ela tenta resolver algumas dessas questões territoriais com o Brasil, né? Primeiro com... No primeiro reinado, né? E logo na sequência, especialmente com Pedro II, né? Ela tenta uma aproximação com Pedro II e para resolver essas questões, né? Com o Império Brasileiro ali no seu segundo reinado. Mas o Brasil, ele opta por não levar em consideração, né? A Bolívia não ouve os seus argumentos, as suas reivindicações, né? Não há, de fato, o interesse do Brasil em resolver essas questões com a Bolívia. O Brasil, naquela época, muito preocupado com a Argentina, com a parte sul, né? Com a questão cisplatina, posteriormente com o Paraguai, né? Deixa a Bolívia escanteada, de lado. Só que é algo que fica latente, né? Latente que mais cedo ou mais tarde vai ficar patente, né? Isso vai explodir. E isso acaba ficando muito visível durante a guerra. A guerra, para a Bolívia, ela é uma oportunidade para se fazer, para que o Brasil ouça a Bolívia, né? Para que ela consiga atingir os seus desejos, os seus interesses, ter os seus interesses satisfeitos ali com a guerra. Então, ela usa a guerra como uma oportunidade para, de fato, metabular relações e resolver os seus problemas territoriais, tanto com o Brasil quanto com o Paraguai também. Com o Paraguai, um pequeno parênteses, né? Havia uma proximidade também cultural, né? O Paraguai e o Oriente Boliviano são muito próximos em termos de cultura mesmo, né? Uma parte considerável do Oriente Boliviano fala Guarani, por exemplo. Então, assim como os Paraguais. Então, isso também fez a diferença ali no decorrer das relações. E o Paraguai, por sua parte, ela tinha um relacionamento interessante com a Bolívia, mas era um pouco distante. Um pouco distante porque no período colonial, né? Já na época da colônia, a Espanha meio que proibiu, devido a contrabando, né? Uma comunicação mais direta entre a província do Paraguai e o Oriente Boliviano. Santa Cruz e a Lacerra. Isso fez com que houvesse um distanciamento. A guerra com o Paraguai acabou oportunizando que essas sociedades voltassem a interagir dentro do contexto bélico da guerra. Uma coisa interessante aqui que eu queria fazer, caminhando, já engatilhando para esse mesmo contexto das relações diplomáticas, no desenvolvimento da guerra do Paraguai, principalmente após a batalha naval de Rachuelo, foi fechada a entrada de logística para o Paraguai, pelo Rio Paraguai. E aí entra um pouquinho nessa questão que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, das relações comerciais. Se existiram relações comerciais que a Bolívia possa ter atendido o Paraguai nesse contexto, mesmo nesse contexto de relações internacionais conturbadas nesse período. Porque eu já li autores que falam que a Bolívia, debaixo dos panos, ela atendia o Paraguai logisticamente, com mantimentos, coisas nesse sentido. O senhor chegou a encontrar algo nesse sentido? Ou alguma coisa assim? Ótima pergunta, professor. Então, na realidade, quando a gente começou a estudar o tema, de cara, afloraram documentos que falavam de uma participação muito incisiva da Bolívia fornecendo víveres ao Paraguai durante a guerra. Vamos lembrar que a Batalha do Rio Achuelo acontece em 1865. E aí, boa parte da historiografia defende a ideia de que o Paraguai, a partir desse momento, fica estrangulado, fica sofocado. e a guerra terminar é uma questão de tempo, porque o Paraguai não vai conseguir manter esse ativo sendo bloqueado ali ao sul. Quando, na realidade, ele manteve a porção norte aberta. O Rio Paraguai se manteve aberta às comunicações com o Corumbá e com o Oriente Boliviano durante todo esse período. essa situação só se resolveu na porção norte, em 1868. Portanto, de 65 a 68, o Paraguai, especialmente a sua capital, Assunção, recebeu, sim, recursos oriundos do Oriente Boliviano. Eram alimentos, eram roupas, eram armas, enfim, chegaram uma série de produtos. A Assunção, no Paraguai, sendo comercializados por bolivianos do Oriente, especialmente da região de Santa Cruz e da Serra. Durante o trabalho, identifico, inclusive, vários nomes de comerciantes bolivianos que vão até o Paraguai comercializar. E não só chega alimento e líderes e produtos físicos, mas chega também um componente muito importante, que é um componente de ideias, um componente mental, porque personagens importantes chegam ao Paraguai via o Oriente Boliviano, via um caminho que acabou se estabelecendo entre o Oriente e Corumbá, que na época estava ocupada pelo Exército Paraguai, e essas pessoas se deslocaram para a Assunção e contribuíram com o governo do Francisco Silvano Lopes, especialmente na área da imprensa. Esse é um assunto que eu me deprusei a respeito na tese de doutorado, mas que já aparece também na obra, no livro também, A Bolívia e Ser Protagonismo na Guerra Grande. Em algum momento, eu já toco nesse assunto, mas eu aprofundo na tese de doutorado. Então, assim, houve uma participação muito importante da Bolívia no contexto da guerra, e se a gente parar para pensar, três contra um. O Paraguai estrangulado desde o seu início lá, desde o alvorecer da guerra, perdendo a Batalha do Riachuelo. Como é que esse país vai conseguir sustentar a guerra por tanto tempo? São vários fatores. Um deles, com certeza, é a participação da Bolívia e dos bolivianos contribuindo com a nação paraguaia. Mas, professor Leona, existiu alguma retaliação por parte das tropas aliadas à Bolívia, sabendo, ou isso daí nunca foi descoberto? Isso era... Como que era feito isso? Essas negociações? Sim, sim. Eram situações que aconteciam ali bem na fronteira mesmo. Então, assim, de certa forma, se a gente parar para pensar e analisar o conflito, inclusive, por parte da historiografia, análises de que o Estado Imperial negligenciou, por exemplo, a região de Corumbá, onde você tinha o Forte Coimbra. Você tinha o Forte Coimbra e o Forte Coimbra não conseguiu resistir durante muito tempo a investir da Paraguaia. E a ocupação ali do hoje Mato Grosso do Sul, da poção ali de Corumbá, Kidauana, Miranda, enfim, aquela região toda foi ocupada de forma rápida, veloz. E aí, isso vale também para essas negociações, para esse comércio que acontecia na região de fronteira, ou seja, era algo realmente que acontecia nos bastidores. Mas, lógico, havia um serviço de inteligência, informação e contra informação, essa informação circulava, e em algum momento o Brasil teve a exata noção de que os paraguaios estavam recebendo auxílio pelo Oriente Boliviano. Aí, qual foi a ação do Brasil nesse momento? Foi agilizar uma missão diplomática para negociar as questões territoriais com a Bolívia. Tinha, né, tipo, dado de ombro para a Bolívia durante muito tempo, negligenciou a Bolívia durante muito tempo, e só foi negociar no meio da guerra, em 1867, com os bolivianos, e assinaram o tratado de Ayacucho. Inclusive, na Bolívia, tem uma série de narrativas sobre essa missão diplomática brasileira lá, de que eles despejaram o ouro, chegaram lá realmente com sede de resolver essa situação, e o presidente, na época boliviano, Mariano Melgarejo, até hoje, é maldito, né, pela sociedade boliviana, em função desses acordos que acabou realizando com o Brasil ali naquele momento. Então, o Brasil se apressa em fazer a missão, em negociar, e aí, com essa negociação, deixa estremecida, né, a relação oficial entre Paraguai e Bolívia. Paraguai estava ali na expectativa de receber o apoio oficial da Bolívia, e quando se dá conta, está lá a missão diplomática do Brasil, negociando com os bolivianos em La Paz. Na época, era o pleno e potenciado Felipe Lopes Neto, né, por parte do Brasil, negociando com Mariano Munhoz, que era o primeiro, o ministro, né, das Relações Exteriores por parte da Bolívia. Os dois sentaram, negociaram e assinaram o Tratado de Ayacucho no meio da guerra. Que bacana! É um fato histórico desconhecido, né? As pessoas, até que eu estudo muito sobre a guerra do Paraguai, as pessoas esquecem. Peraí, se o Brasil fechou o Rio Paraguai lá no Mar del Plata, como que esse país conseguiu sobreviver durante cinco anos? É uma pergunta lógica que eu acredito que nunca foi despertado para os historiadores, né? Buscar entender de onde vinha mantimento, de onde vinha logística para o Paraguai sustentar há tanto tempo uma guerra, né? Nesse período. É muito, muito importante o trabalho da sua pesquisa. Está abrindo novos olhares, né? Uma questão que, até então, era desconhecida por muitos pesquisadores. É, e aí, professor, é interessante dizer o seguinte, né? Que, como eu disse, né? Vivo, eles chegaram, chegaram. Mas também, né? Uma das dimensões responsáveis por manter o conflito aceso foi realmente o ímpeto da população paraguaia, né? E resistir a qualquer custo. E vamos lembrar, a sociedade paraguaia era uma sociedade alfabetizada, né? Na sua grande parte. Eles consumiam, né? Os impressos, né? O que saía nos jornais, liam, né? E também viam as imagens. Eu não sei se o professor lembra, mas lá circularam os jornais com uma utilização muito grande das estilogravuras, né? Da arte da estilogravura. E aí, a combinação entre texto e imagem gerou, né? Um desejo mesmo da população em resistir ao máximo. Então, os artigos eram escritos, né? As imagens eram concebidas justamente para passar essa ideia. Vamos resistir a qualquer custo, né? Ou seja, a sociedade paraguaia comprou a ideia de resistir mesmo à invasão de todas as formas possíveis e imagináveis. Por isso, né? O termo guerra total especialmente para os paraguaios, assim. Eles utilizaram de todos os recursos, né? Possíveis e imagináveis para resistir. Legal. Professor Leônio, no seu livro, tem um capítulo que você fala do Piabiru aos caminhos abertos pela guerra. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse caminho do Piabiru. Eu desconheço, acredito que boa parte do pessoal que está assistindo aqui desconhece. Fala um pouquinho sobre ele. Não, com certeza, professor. Então, eu achei interessante porque era um tema que eu pesquisava em paralelo, né? A guerra com o Paraguai. Tinha muito interesse por esse caminho. Piabiru, né? Através da língua do Pi Guarani, né? Quer dizer, caminho do gramado amassado. Existem outras teorias, né? Mas uma das mais defendidas é essa, de que é Piabiru, né? Da parte do Brasil, mas no Paraguai se chama Tapé-Aviru, né? Que é o caminho batido, é o caminho utilizado que vai se formando através das andanças, das caminhadas. Ele vai se formando, né? E vai se amalgamando. É o caminho transcontinental. É o caminho transcontinental que liga, né? O oceano Atlântico ao oceano Pacífico. Já imaginou uma situação dessa, né? Hoje a gente não tem uma rodovia que faça esse papel, né? Transcontinental de um oceano a outro. Mas antes da chegada do europeu aqui, os indígenas, especialmente, né? Primeiro do tronco linguístico macro-G, né? E posteriormente os Guarani utilizaram dessas vias, né? Em busca, especialmente os Guarani, em busca da terra sem mal, né? Aquela terra idílica, né? Dos Guarani, né? Que acreditavam que conseguiriam atingir o paraíso em vida, né? Uma filosofia realmente indígena, né? Uma compreensão indígena, cosmovisão indígena. Enfim. E eu fiquei fascinado com o tema, passei a pesquisar, vi que, posteriormente, espanhóis, né? Utilizaram o caminho, portugueses utilizaram o caminho para expandir, né? O seu domínio, né? Em toda a região, fundando cidades. E esse é um caminho que nasce em duas porções, né? Uma em São Paulo, na região de Cananeia, Cananeia, né? Vitoral Paulista. E outra, outro veio dele é em Santo Catarino. Na região de Santo Catarino. E aí, você tem esses dois eixos que vão e se encontram, né? Em algum momento, na região do oeste do Paraná. E aí, esse caminho segue, né? Até a região de Itaipu, onde fica a usina de Itaipu. E depois ele segue até a região de Corumbá, né? Corumbá, a fronteira ali, na época, Mato Grosso, né? Província do Mato Grosso. Hoje, Estado do Mato Grosso do Sul. E dali, ele se encaminha para os Andes, né? Ele vai se encontrar, em algum momento, com os Capaquinã, né? Que eram as estradas reais incas. Então, você imaginar que, antes da chegada do colonizador, né? As etnias que habitavam, indígenas que habitavam o nosso território, se comunicavam, né? Com os povos originários, ali, da região dos Andes. Então, havia uma comunicação entre esses povos. Exatamente. Acho que o professor está mostrando aí, né? Eu, infelizmente, não tenho aqui a imagem, mas o professor está mostrando aqui o mapa do caminho. Para você ver como é que ele é extenso e vai, realmente, do oceano Atlântico ao oceano Pacífico, passando por Corumbá. Vamos lembrar, na época da guerra, Corumbá foi ocupada de 1865 a 1868 pelo exército paraguaio. E conseguiu se ligar ao Oriente Boliviano através de um caminho que ligava a uma missão jesuítica antiga da Bolívia chamada São Coração com Corumbá. E aí, eu percebi, né? Pelas pesquisas, pelas análises realizadas, que, praticamente, você tem ali o tronco do Peabiru sendo reutilizado na guerra com o Paraguai. E aí, os Paraguai já se aproveitam dessa trilha que já existia, vão aperfeiçoando a trilha para as carroças, para o trânsito das carroças de boi e tudo mais, que levam o ir e vir do comércio, dos produtos. E aí, o caminho é reutilizado. Então, você vê o potencial nosso da história de transitar pela linha do tempo e perceber essas reapropriações ao longo dos séculos. É muito rico isso. E aí, eu trabalho essa dimensão cultural no meu trabalho também. Eu vejo como muito importante. Quando você fala da guerra, você tem a pegada militar, você tem a pegada das relações internacionais, mas tem uma dimensão que, normalmente, infelizmente, é negligenciada, que é esse elemento realmente cultural que faz parte desse processo, e as análises ficam mais ricas quando nós enveredamos por essa trilha, para falar do pé aberto. Sim. Enquanto trilha, por essa trilha. Então, assim, foi um capítulo que me deu muita satisfação em fazer, porque, como eu disse, eram temas que correm em paralelo e que se encontraram por conta da pesquisa da guerra. bacana, muito legal, achei interessante isso quando estava vendo o livro do senhor. Para a gente já ir caminhando, aqui eu vou para uma outra pergunta, para a gente já tem duas perguntas aqui no chat. O que o senhor, o que você conseguiu dimensionar da Bolívia após essa guerra? Essas pequenas relações que aconteceram, essas questões, o que ocasionou na Bolívia após 1868? Porque eu vi que você trabalha de 1865 a 68. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, como a gente está conversando, a história vai acontecendo e vai gerando legados, vai gerando consequências. No caso da Bolívia, durante o conflito, a gente percebe que as relações com a Bolívia são complexas, porque é uma sociedade realmente partida, desde o seu processo de independência, você tem as divisões internas ali e esses conflitos políticos estavam na tampa, no auge durante a guerra com o Paraguai. Eu vou citar aqui um personagem que eu trabalho na minha tese de doutorado e que possivelmente vai virar livro também, que é o Tristão Roca Soares. Tristão Roca Soares, intelectual boliviano, que acabou caindo lá no Paraguai durante a guerra, sendo levado ao Paraguai durante a guerra e trabalhou para o Lopes enquanto periodista. Já tem um convite aqui para a live, tá? Para a próxima live. Beleza, tranquilo, com prazer. E aí você tem um desdobramento disso, né? Esse conflito político, ele segue, porque depois na Bolívia vai ter uma questão federalista, né? Santa Cruz, ele sempre quis o protagonismo, na época da guerra não se falava abertamente em separatismo na Bolívia, mas você falava em Santa Cruz enquanto protagonista querendo assumir o protagonismo em relação a La Paz. Mas depois da guerra, que foi a pergunta que você me fez, né? Surgem movimentos realmente separatistas, federalistas, né? Que vão realmente organizar uma frente ampla de resistência ao altiplano. Então, questões separatistas vão aflorar após a guerra com o Paraguai em consequência do que aconteceu na guerra com o Paraguai. Um dos personagens bolivianos importantes nesse sentido é o André Ibanez. André Ibanez vai ser um dos personagens mais importantes nessa questão federalista, né? Que vai acontecer pós-guerra, pós-1868. Então, assim, uma situação vai levando à outra, né? Uma consequência. Eu falei que lá no período colonial tinham questões que não foram resolvidas, né? E acabaram aparecendo durante a guerra. E, consequência da guerra, o federalismo boliviano vai aparecer na sequência, né? Os movimentos. Alguma dessas questões ocasionou na Guerra do Chaco na década de 30 ou não? Então, com certeza. Porque a Guerra do Chaco, né? Você tem ali a questão do petróleo, né? sendo uma importante, né? Uma importante motivação para a Guerra do Chaco, mas por trás você também tem questões territoriais, né? E olha como a questão cultural é interessante quando a gente pensa também a Guerra do Chaco. O exército boliviano lá de La Paz, né? Enfim, a orientação em La Paz temia a chegada do exército paraguaio no Oriente Boliviano. Por quê? Porque eram próximos culturalmente. Então, eles acreditavam em traição por parte de Santa Cruz e da Serra, né? Durante a Guerra do Chaco. Quando os paraguaios chegaram, era como se eles estivessem se reencontrando com irmãos, né? Aparentados, pessoas muito próximas culturalmente. E aí houve um receio muito grande de se unirem, né? O Oriente Boliviano mais o Paraguai contra a La Paz durante a Guerra do Chaco. Então, assim, um componente muito complexo, né? E cultural também nessas relações, nesse conflito. Eu... Não é meu tema de pesquisa, mas eu me interesso também, né? Em dar continuidade e até escrever de repente algum artigo sobre o assunto, né? Guerra do Chaco. Não, eu falo porque aqui no canal o pessoal pergunta demais aí. Vai falar sobre a Guerra do Chaco, João? Eu não encontrei pesquisadores ainda sobre a Guerra do Chaco. Porque eu estou sempre falando no canal sobre a Guerra do Paraguai. Então, eu falei assim, eu prometi para os seguidores. Pessoal, eu vou trazer alguma pessoa da Guerra do Chaco. Vocês perguntam tanto. Para quem não sabe, a Guerra do Chaco foi uma guerra entre a Bolívia e o Paraguai na década de 30 que ocasionou na derrota da Bolívia. E foi uma disputa por regiões de... Possíveis regiões produtoras de petróleo. Tem toda uma história sobre isso daí. mas eu vou trazer aqui no canal o pesquisador. Prometo para vocês. Eu tenho todas perguntando para mim. Eu tenho algumas indicações. Depois, nos bastidores, eu passo para você alguns nomes também. Isso. Sim. Muito. Eu agradeço bastante. Professor Leonardo, tem algumas perguntas aqui. Você se importa de responder? Não, jeito nenhum. Eu vou aqui separar aqui. É da Manuela Arruda. Professor Leonardo, como tem sido a recepção das suas pesquisas no meio acadêmico? É interessante porque é bem diferente. Eu agradeço à professora Manuela pela pergunta. E assim, a recepção tem sido muito boa, mas eu tenho dificuldade em encontrar justamente interlocutores, João. Porque, como você disse, é um tema meio novo. as pessoas não lidam com o tema. Então, assim, fica muito na curiosidade. Mas, assim, você não tem pesquisadores efetivamente pesquisando a temática. Então, assim, da parte do Brasil, especialmente, faltam interlocutores para tratar sobre o tema. Eu sei que tem pesquisadores fantásticos que se debruçaram sobre o conflito, sobre a guerra com o Paraguai. E tem temas aos borbotões sobre a guerra para serem analisados ainda. Ao contrário do que o senso comum diz, que já é um tema saturado, não é um tema saturado, é um tema que possibilita várias e várias análises ainda. Só para você ter uma ideia, no Arquivo Público de Mato Grosso tem documentos que falam dos soldos recebidos pelos soldados, da parte econômica, história econômica da guerra com o Paraguai. Então, assim, para os pesquisadores que se interessam pela temática têm muitas fontes a serem pesquisadas, de diferentes versões sobre a guerra. Então, assim, a receptividade é muito boa, mas a minha interlocução maior é justamente com os pesquisadores do Paraguai e da Bolívia. No Paraguai e na Bolívia, realmente, a receptividade é excelente, é ótima. A volta e meia eu sou chamada para fazer palestras nos dois países sobre o tema, em Santa Cruz, em Assunção e, assim, a interlocução é muito, muito boa. Eles também têm muito interesse sobre a temática e a conversa flui bastante com pesquisadores de ambos os países. E, como brasileiros, a gente está nessa caminhada, a gente está nesse caminho. Agora, por exemplo, com a possibilidade de você oportunizar que eu fale sobre a pesquisa aqui para o seu público, com certeza, pode gerar interesse, as pessoas podem se interessar, podem perguntar, podem comprar o livro. A partir do livro, é fazer conexões com outros assuntos ainda que possam ser abordados sobre a temática. Isso enriquece, isso é muito importante. É muito bacana você falar sobre isso, porque, pessoal, vocês ouviram uma criança que é minha filha, tá bom? Ela está aqui no quarto. Aí, é muito interessante porque, no caso do Brasil, dá a impressão que você está em uma ilha, sozinho, e é muito interessante. Eu não sabia que tem essa receptividade muito grande na Bolívia e no Paraguai. É interessante. Eu vou à Bolívia e vou ao Paraguai e lá eu percebo que eles sabem muito mais da nossa história do que nós, brasileiros, a deles. Então, assim, isso é interessante porque, para mim, mostra que, de certa forma, nós, brasileiros, damos um pouco que as costas para os vizinhos sul-americanos, especialmente Bolívia e Paraguai. E existe um grande potencial de articulação, de conexão com esses países, né? Existe uma produção muito importante, muito rica, e um desejo da parte deles de contato, de intercâmbio, né? Então, isso é muito importante. Sempre que eu vou lá, eu sou muito bem recebido, né? E nas oportunidades que eles vêm para cá também, eu procuro receber, assim, da melhor forma, né? São, de fato, companheiros de jornada, né? E a gente vai exercitando aí a interculturalidade, né? Nesse trabalho de pesquisa, tanto lá no Bolívia quanto no Paraguai. Que bom! Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu mostrar, é da Manuela Ruda. Professor Leonan, você pensou em escrever um livro sobre o tema para fins didáticos ou paradidáticos? Eu achei muito interessante essa pergunta, porque você não encontra isso no livro didático. A Bolívia, parece assim, a guerra é o Paraguai, a tripla aliança contra o Paraguai, o Paraguai perdido no universo, e não tem nenhum outro país do lado, não tem ninguém. É muito interessante essa pergunta dela. Então, e aí, quando, agradeço novamente, né? A professora Manuela pela brilhante pergunta, e eu já aproveito para lembrar também que você começou a nossa live falando da história pública, né? Que você é um pesquisador, é um professor que tem carinho e afinidade com a história pública. E é isso, eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços, começar a transformar a produção acadêmica, né? Numa produção que realmente chegue, né? O grande público, né? E fazer isso de uma forma articulada, de uma forma didática, né? Que as pessoas passem a consumir esse material que tem, sim, um trabalho metodológico importante, teórico importante, né? Mas que a gente tem que aprimorar a linguagem, a narrativa, para fazer com que esses trabalhos saiam desse encastelamento acadêmico, né? Que eles passem a circular realmente na sociedade, que as pessoas passem a consumir, passem a se interessar, então, assim, é muito interessante, né? Essa ideia mesmo de produção de material didático, que isso soma esforços para uma história pública mesmo, mais saudável. Rapaz, veio duas perguntas aqui que instigantes. O pessoal está participando. Vamos lá. Existem personagens ilustres bolivianos na Guerra do Paraguai? Aí ele faz uma outra pergunta aqui, que é essa daqui. Houve protagonismo boliviano na recuperação do Paraguai no pós-guerra? Ótimas perguntas. Na primeira, a primeira pergunta, eu já falei, né, a respeito dele, volto a dizer, Tristan Roca Soares é um desses personagens. Ele está no panteão de escritores, né? Na Bolívia, né? como um boliviano, de Santa Cruz de la Serra, crucenho, e consta também na literatura paraguaia. Então, ele consta nos dois lugares. Agora, a situação dele é interessante porque ele chegou ao Paraguai como exilado político, né? Então, de certa forma, durante a guerra, ele fica um pouco desterrado, porque no Paraguai ele é um estrangeiro e na Bolívia ele não é bem quiso na época porque ele tinha se enfrentado com o presidente da época, né? Então, ficou um pouco desterritorializado naquele momento da guerra. Mas é um personagem super importante, né? E agora os trabalhos estão acontecendo, as pesquisas estão sendo produzidas sobre ele e há grande interesse sobre esse personagem, tanto no Paraguai quanto na Bolívia. E outros também como Rafael Penha que é um botânico, um escritor também que também foi parar no Paraguai durante a guerra e sofreu com as torturas do Lopes naquela fase final de guerra. Tanto ele quanto Tristan Roca, eu já adianto, foram mortos pelo Solano Lopes em 1868 acusados de traição naquele momento em que ele começou a ver conspiração, enfim, as lideranças se reuniam longe dos olhos dele e ele começou a ver conspiração e começou a traçar inquéritos, fazer inquéritos que combinaram com a morte de muitos estrangeiros também no Paraguai em 1868. Fora que tem a questão da queima de arquivo mesmo, ele temia ser julgado pelos crimes e aquelas pessoas sabiam de muito do que tinha acontecido no Paraguai no decurso do conflito. Ah, e ele fala a respeito da recuperação, né? Então, a Bolívia no pós-guerra com o Paraguai, o Estado boliviano, se aproximou, estreitou relações, vamos lembrar que depois da guerra, durante algum tempo, o Brasil esteve à frente desse processo, a Argentina também, nesse processo de recuperação do Paraguai, e a Bolívia acabou naquele contexto compondo, mas já, né, também vislumbrando possibilidades de obter benefícios, né, posteriores dessa situação no Paraguai também. Como eu digo, a guerra, ela é uma oportunidade para que os países também façam negócios, né, e tenham seus interesses atendidos. Infelizmente, se a gente analisa a guerra numa projeção, assim, numa perspectiva mais pragmática, é muito isso que acontece, né, as pessoas ficam, os Estados ficam de olho no que está acontecendo para se aproveitar da situação e conseguir, né, obter benefícios posteriores. Mas, boas as perguntas, gostei. Legal, é muito interessante, esse tema, ele leva mais perguntas aqui, pessoal. Professor, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu, do seu, de tudo que nós conversamos aqui que resultou no seu livro, A Bolívia e seu protagonismo na Guerra Grande, 1865, 1868. Você falou que você tinha interesse de falar um pouquinho como foi o projeto de construção desse trabalho. E, pessoal, o livro está disponível pela editora APRIS e eu vou deixar o link aqui para vocês. Obrigado, professor, ter citado a editora, minha parceira, nesse projeto de produção do livro. Sempre é muito importante mencionar quem deu suporte para que a ideia acabasse se materializando, e estivesse aí para o grande público. o trabalho de construção foi, para mim, o mais rico, foi o mais enriquecedor do processo, para mim, foi esse trabalho de construção, justamente por oportunizar que eu fosse ao Paraguai, à Bolívia. Durante a minha dissertação de mestrado, eu era bolsista da CAPES e a CAPES acabou me possibilitando ir ao Paraguai, ir à Bolívia, conhecer pesquisadores de ambos os países, construir ali uma trajetória com eles. Para mim, isso é o mais enriquecedor desse processo, essa comunicação intercultural que acabou gerando efetivamente a obra. Lógico, a obra é o ponto culminante, é muito importante, dá uma satisfação muito grande para o autor ter a sua obra difundida, participar de uma live como essa contigo, mas, para mim, a caminhada realmente foi o mais rico desse processo. Futuramente, eu pretendo trabalhar na tentativa de construir eventos acadêmicos, e esses eventos acadêmicos contemplando esses pesquisadores, tanto do Paraguai quanto da Bolívia, compor aí uma rede mesmo de discussão sobre relações fronteiriças, sobre relações internacionais, contemplando esses países e fazendo com que eles somem conosco nessas análises que são necessárias para a gente acabar se entendendo enquanto sociedade mesmo, entendendo a nossa trajetória, entendendo o nosso protagonismo enquanto sujeitos mesmo desse processo de construção. Bacana. Pessoal, a gente vai caminhando com o fim já da live, foi um bate-papo bacana. Professor, eu não gostaria de agradecer e o senhor poderia dar suas considerações finais, o que o senhor gostaria de dizer de importante, fique à vontade. Professor João, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, pelo espaço para divulgar aqui as minhas pesquisas, dizer que eu tenho alguns artigos publicados, trabalhos publicados, e que eu faço uso de um portal, que as pessoas de uma forma geral conhecem, que é o academia.edu. Então, lá eu tenho, se vocês digitarem meu nome, vai aparecer lá na academia.edu e vai aparecer a relação dos meus textos, dos meus artigos, capítulos de livro, sobre a temática. Então, a obra, na verdade, é um ponto culminante, como eu disse, de uma trajetória mesmo de pesquisa, de trabalho acadêmico relacionado à guerra com o Paraguai, a Bolívia, as relações na fronteira, eu trabalho muito na perspectiva de uma fronteira fluida, eu não trabalho na fronteira como espaço de corte, mas como de costura. Então, assim, é a fronteira integracionista. Então, nesse sentido, o trabalho também acaba dialogando com essa perspectiva. Então, eu fico feliz aqui com a oportunidade de difundir o trabalho e espero intercambiar bastante a partir desses momentos aqui contigo e com o teu público. Pessoal, eu agradeço a todos que estiveram conosco aqui na live, é um prazer. É aquela mesma coisa de sempre, de YouTube, compartilha esse vídeo, indica para seus amigos, deixe seu curtir, inscreva-se no canal. Todas as informações do livro do professor Leonão vão estar na descrição. as formas de contato com ele também vão deixar na descrição. E, professor Leonão, novamente, muito obrigado. O canal está aberto para próximas lives sobre os personagens que o senhor citou aqui. Vai ser muito interessante falar. E um abraço a todos e boa noite. Boa noite, pessoal. Excelente, boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.